E aí, pessoal, beleza? O tema de hoje é cota de gênero, um assunto muito presente nos julgamentos aqui do TSE. E em ano de eleição, tanto eu quanto você e todo mundo que vai votar, e é claro, os partidos políticos precisam ficar atentos às regras, né? Então, vem comigo que eu vou te explicar direitinho. Então, pessoal, é o seguinte, o que é essa cota de gênero? Ela determina o percentual mínimo de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais, que são aquelas votações para vereadoras e vereadores, deputadas e deputados, beleza? Esse percentual aí é de quanto, Guilherme? De 30% das candidaturas lançadas por partidos e também pelas federações. Para ficar mais claro, se liga nesse exemplo aqui. Se o partido A lança 10 candidatos numa eleição para o cargo de vereadora ou vereador, pelo menos 3 dessas candidaturas devem ser de 1 dos dois gêneros. Nesse caso, se forem 8 candidatos e 2 candidatas, tá errado. Dá menos de 30%. Se forem 8 candidatas e 2 candidatos, bom, tá errado também. A ideia da cota de gênero é promover a igualdade de representação entre homens e mulheres na política. Afinal, democracia é isso, né, gente? É representatividade para todo mundo. Então, gente, a lei existe e a justiça eleitoral, ó, tá de olho. Por exemplo, se liga no que rolou na sessão plenária do dia 6 de fevereiro. Os ministros condenaram o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, por abuso do poder e fraude à cota de gênero nas eleições de 2022 para deputada ou deputado estadual lá de Mato Grosso do Sul. O que aconteceu lá? Duas mulheres foram lançadas como candidatas pelo partido. Mas ficou claro que isso foi só para bater o percentual que a lei manda. No fim das contas, todos os votos que o partido recebeu para deputada ou deputado estadual foram cancelados. Deu ruim, né? Então é isso, pessoal. Agora você já sabe o que é a cota de gênero. E mais, que tem que respeitar a lei, né? Porque, como eu disse, a justiça eleitoral tá de olho. E eu também tô de olho em você que ainda não deu like no vídeo. E de olho em você que ainda não segue os perfis da justiça eleitoral nas redes sociais. Estão todos aí na sua tela. Fácil demais pra você achar. Em ano de eleição não dá pra gente ficar mais informado, né? Então, já segue. Vou ficando por aqui. E semana que vem a gente se encontra novamente, beleza? Tamo junto. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí